Sim, muitas pessoas com discopatia degenerativa podem continuar trabalhando normalmente, especialmente se as suas atividades profissionais não envolverem atividades físicas extenuantes ou movimentos repetitivos que possam agravar os sintomas. No entanto, é importante que essas pessoas sigam algumas diretrizes para ajudar a gerenciar os sintomas e prevenir complicações. Comunique-se com seu médico. É essencial discutir sua condição com seu médico para entender seus limites e receber orientações específicas sobre quais atividades são seguras para você. Faça ajustes ergonômicos. Se o seu trabalho envolver sentar-se por longos períodos, certifique-se de ter uma cadeira ergonômica e de praticar boas posturas para evitar sobrecarregar a coluna. Além disso, você pode ajustar sua estação de trabalho para minimizar o estresse na coluna. Faça pausas regulares. Se o seu trabalho envolver ficar sentado por muito tempo, é importante fazer pausas regulares para se levantar, movimentar-se e esticar-se para aliviar a pressão na coluna. Fortaleça os músculos abdominais e das costas. Ter músculos abdominais e das costas fortes pode ajudar a fornecer suporte adicional para a coluna, reduzindo a pressão sobre os discos intervertebrais. Considere incorporar exercícios de fortalecimento muscular em sua rotina regular de exercícios, sempre com a orientação de um profissional qualificado. Evite atividades que agravam os sintomas. Se certas atividades no trabalho piorarem seus sintomas de descopatia degenerativa, tente evitar essas atividades ou encontrar maneiras alternativas de realizá-las que sejam menos prejudiciais para a sua coluna. Utilize dispositivos de apoio. Dependendo da natureza do seu trabalho e dos seus sintomas, você pode se beneficiar do uso de dispositivos de apoio, como cintas lombares ou suportes para a coluna, para fornecer suporte adicional durante o trabalho. Em última análise, a capacidade de continuar trabalhando com discopatia degenerativa varia de pessoa para pessoa, e é importante encontrar um equilíbrio entre manter a produtividade no trabalho e cuidar da sua saúde. Se os seus sintomas interferirem significativamente na sua capacidade de trabalhar, é importante procurar orientação médica para explorar opções de tratamento e gestão da condição.